Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Uma habilidade nova, ontem nós encerramos habilidades relacionadas aos triângulos. Hoje uma habilidade nova, nova sim, nós já vimos, nós já observamos essa habilidade. Vamos retomar, só que com um olhar um pouquinho diferente. Talvez muito diferente, um olhar bem diferente, digamos assim. Então, para me acompanhar hoje, para ler o que vocês estão comentando, o que vocês estão dizendo, com um olhar diferente, a aluna Ana Carolina. Bom dia, sétimo ano, bom dia alunos, bom dia professores. Eu me chamo Ana Carolina, sou do interior de São Paulo, lá de Serra Negra. Estudo na escola professora Maria do Carmo e hoje vim mediar essa aula maravilhosa de matemática. Mas antes de iniciar a aula, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, queria agradecer ao professor Jonas por essa experiência incrível. Queria agradecer toda a turma do CMSP. Queria agradecer também a diretoria de ensino de Mojimirim, a direção da minha escola, a minha professora e minha mãe que vieram me acompanhar aqui no CMSP. Mas além de agradecer, eu também queria parabenizar o CMSP pelo prêmio do B&D que eles ganharam. Só que tenho orgulho de ser aluno aqui do CMSP. Jonas? Então hoje, né, hoje para mediar aí o que vocês estão dizendo, hoje a ideia é ela, basicamente ela já viu a aula antes, nós já passamos aí por isso, ela já sabe mais ou menos que vai ser colocada aqui, principalmente, né. Então hoje ela vai mediar a aula aqui com uma ideia aí um pouquinho diferente. Estamos tentando incentivar ela para... Muitos professores conhecem, né, vocês alunos aí também podem conhecer, que é uma das metodologias que a gente chama aí de aula invertida, né. Então estamos tentando aqui, hoje é a primeira aula, então ela vai tentar, né, Ana, tentar aqui colocar para... Quem sabe a próxima aula quem faz é você, né. É uma boa ideia, hein. Então hoje aqui nós vamos continuar a habilidade, né, é a habilidade 19 do sétimo ano, que é localizar no plano cartesiano pontos, ou, no caso aí, coordenadas, né, que representem os vértices de um polígono e realizar as transformações desse polígono, né. Decorrentes de multiplicação das coordenadas dos seus vértices por um número inteiro. Os objetos de conhecimento é a transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número, que nós vamos ver isso em aulas que vem, né, nas aulas da semana que vem, e obtenção do simétrico em relação ao eixo da origem. Então, basicamente, essa aula aí nós já demos uma olhada e etc. Então nós vamos rever, né, tentar observar algumas características relacionadas a essa aula. Algumas características é primordial, né, como coloca a mesma habilidade, é a questão do plano cartesiano. Ana. Oi. Você sabe o que é o plano cartesiano? Sim, lógico. As características do plano, você sabe me dizer o que é exatamente. O que você sabe o que é o plano cartesiano? Bom, o plano cartesiano são duas retas e dentro da reta tem o ponto da origem. E para você localizar e colocar polígonos no plano, a gente tem que colocar, tem que planejar algumas coordenadas, que são x e y. Boa, isso mesmo. Literalmente, o plano cartesiano é isso mesmo. São duas retas, né, cortadas aí, elas formam um ângulo perpendicular quando elas se cortam, né, quando elas se cruzam. E, basicamente, o plano cartesiano aí, ele tem algumas características também de numeração. Aí, o que nós já comentamos, para a direita aí é positivo, para a esquerda é negativo, para cima é positivo, para baixo é negativo, né, essas relações que nós vimos, mas algumas retas têm aí uns nomes até não usuais, né, geralmente a gente usa x e y, que é o comum mesmo, né, mas nós temos aí algumas definições. Pode pôr na telinha para eles, por favor, diretor? Então, esse é um plano cartesiano, Ana. Então, é um plano cartesiano numerado, né, então, para a direita eu tenho valores positivos, né, então eu tenho os termos aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Para a minha esquerda, né, então eu tenho o zero, e aí eu tenho o 1 negativo, o 2 negativo, o 3. Curiosamente, tomar esse cuidado, né, então eu começo o zero, menos 1, menos 2 e assim por diante, e para cima positivo e para baixo negativo. Beleza, esse é o plano cartesiano, muitos já viram, né, Ana, muitos já observaram esse contexto, mas eu tenho algumas definições. Então, por exemplo, acho que você já viu isso, né, então eu tenho no y, o y eu tenho, chamamos, né, o eixo das ordenadas. Beleza? Beleza. Então, eu tenho o y lá como o eixo das ordenadas, eu tenho o x, que chama lá o eixo das abcissas, e eu tenho também, né, o que você comentou, que é a origem. Que é a origem, que é o ponto quando as duas retas se encontram, né? Isso mesmo, olha, é isso aí, então, quando as duas se encontram aqui, né, esse ponto de encontro, nós chamamos de origem. Origem é, literalmente, começar do zero, não é? Sim. Então, partindo do zero, partindo dessa ponta, é a origem. Tudo, então, por exemplo, hoje, por exemplo, Ana, hoje você acordou, saiu lá de Serra Negra, então a sua origem foi aonde? Foi de Serra Negra. Isso aí, então você partiu de lá, para chegar aqui em São Paulo. Então, a origem é aonde inicia, por isso que nós começamos pelo zero, né, Então, o zero aí seria a nossa origem. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, observando mais essa origem, nós podemos definir algumas coisas, né, principalmente o que nós chamamos de par ordenado. Então, podemos identificar um ponto no plano por meio de coordenadas. Essas coordenadas é, basicamente, como se você identificasse alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou lá, a minha rua, por exemplo, eu posso identificar a minha casa. É a terceira casa, descendo a rua, é a quinta casa à direita. Então, você pode identificar, só que no plano cartesiano, com dois valores, que a gente chamamos de x e y, beleza? Beleza. Isso aí você já conhece, né? Isso sim, já estou acostumada. Beleza. Então, dessa parte aí, né, no plano que nós observamos, nós temos que sempre observar como você colocou a origem. A origem tem essa curiosidade, né? Então, a gente tem o zero, zero. Por isso que a gente utiliza a da origem. E até uma coisa que nós comentamos, né? As duas retas formam aqui um plano, né? Formam um ângulo de 90 graus, né? Então, temos que observar que é perpendicular esse termo, né? Que nós utilizamos para dizer que uma reta é perpendicular. Tudo bem? E, Jonas, eu tenho uma perguntinha. Pode falar. O que acontece quando um dos valores do par ordenado está sobre o eixo? Qual o valor ele tem? Boa. Então, geralmente, nós observamos aí... Vou até pedir para o diretor colocar na telinha aí, por favor, que é o seguinte. Quando ele não está no eixo, quando ele não está na reta no eixo, eu tenho, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é um par ordenado de 1 negativo, que é o valor de x aqui, e ele é 1 positivo aqui, que é o valor de y. Então, eu tenho lá, eu posso escrever assim, ó. Um negativo e um positivo, que é sempre x e y, aqui os pares, né? Quando ele está em cima de uma determinada reta, no caso aí, tanto x quanto y, um dos valores, ó, vou colocar até em cima desse aqui, ó, um dos valores vai ter que assumir o ponto zero. Então, um dos termos aí, ele tem que assumir o zero. Neste caso, na minha projeção aqui, o meu x é zero. Então, por exemplo, se fosse esse ponto aqui em cima da reta, eu teria o ponto zero e um. Ou seja, o x aqui é zero e o meu y aqui é um. Tranquilo, Ana? Tranquilo. Eu acho que eles entenderam essa parte, que, assim, quando eu estava aprendendo, eu tinha algumas dificuldades para entender esse conceito do zero, aonde que eu encaixo ele. Em cima da reta, né? Sim. Em cima da reta, é sempre curioso, é bom até colocar isso, principalmente para os alunos, que em cima da reta, a gente sempre, um dos valores assume zero. Não necessariamente sempre o x, não necessariamente sempre o y, né? Nesse caso aqui, eu coloquei, colocando aí o, no caso, o x. Mas poderia ter sido o y, aí nós vamos observar em alguns exercícios. Então, o par ordenado, né, como nós colocamos, como nós dizemos, é sempre dado por esses dois, né? Esses dois valores, x e y. Então, x é horizontal, então pensa o horizonte, né? E vertical é o meu valor de y. Tranquilo? Jonas, eu posso falar uma coisa que eu usava muito quando eu estava aprendendo? Beleza. Bom, às vezes eu confundia qual que vinha primeiro, o y ou o x. Agora eu faço a ligação com o alfabeto. Quem que vem primeiro? O x e depois o y. Isso se aplica também no plano cartesiano, que primeiro nós temos que resolver o x e depois o y. Está certo? Está certo. Eu nunca tinha olhado por esse lado. Ó, até subiu aí. Valeu, sonoplastia! Eu nunca tinha olhado por esse lado, mas sim, no caso, é sempre x e y. Nunca tinha observado por esse lado do alfabeto. Até uma boa curiosidade essa. É uma coisa que me ajuda muito. Sempre me ajudou muito pensar. Boa. Eu nunca tinha olhado por esse lado. Então, assim, x e y, quem tem que aparecer primeiro na hora do par ordenado, é o valor x. Então, tenta ver primeiro o horizonte, né? Tenta ver primeiro o horizonte, depois a vertical ou, ah, tenta lembrar aí do alfabeto para tentar relacionar aí no caso. Nós, no caso, vimos aí o plano cartesiano, mas nós temos que identificar, no caso, sempre, basicamente, um polígono, né? Então, eu tenho aí um polígono no plano cartesiano. Então, Ana, eu tenho aí, ó, inclusive, nós vamos comentar até no final, esse daí é o que está nas suas publicações no Instagram, né? Sim. Então, essa atividade aí foi, copiei de você, vou ser bem sincero, não vou falar que não. Então, copiei essa atividade lá de você e eu tenho os pares ordenados aí desse quadrado, não é? Sim, esse quadrilátero. Isso mesmo, esse quadrilátero. Então, aí, se eu observar, eu tenho algumas características. Então, eu vou até pedir a sua ajuda, eu vou começar pelo A. Então, vamos lá, o A. Então, pela regna, eu tenho que começar pelo X, não é? Sim, isso mesmo. Então, o meu X é a minha projeção, a gente sempre chama isso de projeção, né? É a minha projeção na reta X aqui. Então, eu vou identificar como o 3 negativo. Isso mesmo, certinho. Beleza. E a minha projeção no Y é a minha reta aqui, ó, no 5 negativo. Então, eu tenho aqui o primeiro par ordenado, né? Como, deixa eu, opa, deixa eu apagar aqui. Eu tenho o primeiro par ordenado como 3 negativo e 5 negativo. Então, aquela regrinha, né, que você falou, o X aparece aqui primeiro, não é isso? Então, tenho sempre o X aqui aparecendo antes. Ok? Ok. Você faz o próximo? O B, ó, o B tá aqui. Faço sim. Então, o B, qual que é o par ordenado? Você sabe? O B é o 1. O 1. Isso, a projeção aqui no X. E 5 negativo. Isso mesmo. Então, eu tenho essa projeção aqui dos dois, ó, vou até subir aí pra vocês. Então, essa bolinha aí que tá aparecendo pra vocês, eu vou ter essa projeção. Então, do 1 aqui, né, como a Ana comentou, e o 5 negativo. Vou fazer a C e vou deixar a última pra você. Então, eu tenho aí no próximo. Meu ponto C aí, ó, a projeção. Então, eu projetei aqui no 1 e projetei no 1 negativo aqui. Começa pelo X, né? Então, 1 positivo, então, 1 positivo aqui e 1 negativo. Eu tenho, no caso, meu par ordenado. Agora, só a vez. Então, vamos lá pra última. Qual que é o par ordenado do D, do ponto D, que é esse aqui? A D, o X equivale a menos 3 e o Y equivale a menos 1. Isso aí. Então, se eu olhar a projeção aqui, eu vou ter o 3, isso mesmo, do X negativo e a projeção aqui do Y, né? O 1 negativo. Então, eu começo aí. A ideia, inclusive, dessa malha quadriculada também é pra conseguir contar esses espaços, tá, Ana? Então, se você não conseguir enxergar, eu sei que pra esse lado aqui eu tenho 3 espaços negativos, tá? Então, pra tentar facilitar aí pra vocês observarem. Beleza? Beleza. Fechado? Fechado. Então, tudo na matemática, nós temos que observar que às vezes exercitando nós conseguimos. Vamos tentar um exercício. Nessa atividade 1 que vai aparecer aí pra vocês, tá assim, ó, qual as coordenadas dos pontos polígonos? Bem simples. As coordenadas aí, inclusive, um dos pontos está sobre a reta, né, ó. Aí, ó, dica da Ana, aí, ó, então, hashtag dica da Ana. Então, olhe aí e comentem aí no chat que a Ana vai ler os comentários de vocês. Três minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos aqui. Bom, tivemos muitas interações no chat e eu vou ler aqui da professora Luciene. Ela copiou no chat a resposta da aluna Brenda Delben Lopes Florencio, lá da escola Paulínia Rosa, lá de Hortolândia. Muito obrigada pela sua colaboração. A resposta dela foi que a, o X é zero e o Y é menos dois. A, B, o X é três e o Y é menos três. O C, X é três e Y é um. E na D, X é menos um e Y é um. E ela falou que a aula está maravilhosa, Jonas. Ótimo, ótimo. Inclusive, eu peguei alguns, muitos professores aqui, obrigado professores e alunos aí, elogiando a sua presença aqui na aula e eu peguei alguns comentários muito interessantes com o que você falou. Por exemplo, a professora Maria José disse o seguinte, eu brinco que X são as mulheres e elas vêm em primeiro lugar. Olha, eu gostei dessa, hein? É boa, boa professora, gostei bastante. Eu também encontrei a professora, professora André, ele colocou assim, que aí é uma, digamos assim, é um aprofundamento, vocês podem ver isso aí em próximas aulas, tá? E se formos para o espaço, que é o 3D em três dimensões, temos X, Y, Z, também seguem a ordem alfabética, foi a dica que você colocou. Então, como muitos colocaram aí, muitos colocaram a resposta, vamos mostrar para eles a resolução? Então, pode pôr na telinha para eles, diretor. Então, da atividade 1, quais são os polígonos? Então, vou começar pelo A, né? Então, meu ponto A é aquele em cima da reta, no caso aí, da reta Y, né? Ele está exatamente em cima da reta Y. Qual que é o par ordenado? Então, o par ordenado é 0 e 2 negativo. Então, quando eu projeto aqui, ele está exatamente em cima do 0. Então, 0 e 2 negativo aí. Vamos para o ponto B. No ponto B, aqui, eu vou ter os valores 3, né? No caso aqui, 3 de X. E eu vou ter aqui o 3 negativo aqui do Y. Então, o par ordenado, 3 e menos 3. Lembrando, né? Sempre como colocamos, X e Y para identificar esse polígono aí no plano cartesiano. Quer fazer a C, Ana? Ah, eu quero. Vamos lá, fala aí. Qual que é o par ordenado na C? O X equivale a 3 e o Y equivale a 1. Isso aí. Então, o X aqui é 3 e o Y é 1. Então, esse aqui é o ponto C, né? Eu consigo projetar esses dois aqui. Eu consigo encontrar esse par ordenado. E na D? Na D, o X equivale a menos 1 e o Y equivale a 1. Isso aí. Então, a projeção, né? Então, eu tenho aqui o 1 negativo e o 1 positivo aí é o ponto D. Lembrando, né? Ó, X e Y, né? Para não confundir aí, tentar não confundir nessa relação. Beleza, Ana? Tranquilo, né? Tranquilo. Isso aí dá para fazer bem tranquila, assim, essa relação do plano cartesiano. Beleza? E, Jonas, você sabe onde a gente usa o plano cartesiano no nosso dia a dia? Eu tenho algumas ideias, mas já que eu estou sabendo que você já pesquisou isso, já que você veio preparada para a aula e eu não vou cair nessa, eu vou perguntar para você. Onde tem? Bom, é uma matéria totalmente diferente de matemática. Ela se encaixa em geografia. Lá, com o plano cartesiano, nós podemos achar a latitude e longitude. Além de estar no nosso GPS, mas saindo um pouco de geografia, tem um jogo chamado Batalha Naval, que se usa muito para o plano cartesiano. Você já jogou, Jonas? Batalha Naval, sim. E tem, inclusive, uma curiosidade aqui no Centro de Mídias que eu não perco um jogo para ninguém. Então, qualquer dia a gente marca para jogar. Ah, sim, mas você perdeu para a competição de Just Dance, né? Não, não foi um empate técnico ali naquela ocasião. Foi um empate técnico entre eu e a Juliana. Ah, eu acho que não, hein? É, foi um empate técnico ali. Vai ter revanche para ver que eu não perdi. Me convida. Beleza, pode deixar. Então, vamos para a próxima atividade, ó. Nessa próxima atividade aí, com os pares ordenados, então vamos fazer o caminho inverso. Eu vou te dar os pares ordenados e aí eu quero que você localize, né? Qual desses aí, A, B ou C, né? Qual desses polígonos ele faz, né? Ele tem esses pares ordenados. Então, verifique qual dos polígonos ao lado possui esses vértices. Então, X é um negativo e um negativo, o Y é três negativo e um negativo, e o Z, menos dois e um. Tem uma dica aí para essa, Ana? Eu tenho. Bom, como tem três coordenadas apenas, e a gente pode ver que em um, em uma das opções, tem um quadrilátero, ou seja... Já posso descartar essa, né? Sim. Então, se eu souber o que é quadrilátero, eu já descarto. Com certeza. Então, boa dica aí, Ana. Beleza, então, segue aí, ó, hashtag dica da Ana. Então, vamos aí, três minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O professor José Laurin respondeu que as alunas dele, Laís, Mayara e Sofia, da escola Edivaldo Perassi, de Santa Adré, disseram também que é o polígono C. Beleza. Então aí nessa atividade aí, como a maioria colocou a questão da C, acredito que não só a maioria, acho que todos aí colocaram a questão do C, que é o polígono laranja. A primeira ideia é aquilo que você comentou, Ana. Eu já posso descartar. É sempre bom quando nós temos algumas alternativas, tentar descartar o que basicamente é nulo. Não pode acontecer. Sim. Como você me colocou na questão B. A B aí eu posso com certeza descartar que esse quadrado aí em vermelho, esse quadrilátero eu posso descartar. Eu posso arrancar ele da informação. Por quê? Porque eu só dei três vértices. É importante aí a relação, né, sempre. Como nós comentamos aí, triângulo, né, possui três vértices. Nós fizemos aulas passadas sobre isso, falamos muito, né. Então vamos subir a resposta. Então a resposta aí vai aparecer pra vocês. É a C, ou laranja, né, como muitos comentaram, né, Ana? Sim. E nessa C, eu tenho que ver aí, no caso, tentar identificar o porquê a C ou não a A, né, o porquê não a A também, né. A B eu tenho certeza que não, porque é um quadrilátero. Então aqui, ó, eu tenho quatro vértices no plano cartesiano, então eu tenho que excluir, no caso aí, esses vértices eu tenho que excluir essa relação. Então por isso que eu tô excluindo essa resposta. Por que a C? Então vamos tentar observar o porquê a C. Vou tentar ver os pares ordenados do polígono A, né, desse triângulo. Então se eu observar, eu vou ter aqui, ó, eu vou até escrever aqui, então eu tenho 1 e menos 1, então esse é um dos pontos aqui, né, ó, do A, então X é 1 e Y é 1 negativo. Eu tenho outro ponto aqui, ó, 3 e menos 1, que é outro ponto aqui. E eu tenho 2 e menos 3. Nossa, esse 2 sai horrível. Vamos apagar aqui, né, tentar fazer bonitinho. Então eu tenho aqui o 2 e o 3 negativo. Então desse polígono A, eu tenho esses coordenadas, que não tem nada a ver com o que foi passado, né, Ana? Não. Então não tem nada a ver. Então eu não precisaria ver, já conseguiria entender que a C seria a minha resposta. Mas vamos tentar observar, né, vamos tentar olhar. Então, por exemplo, esse ponto aqui, eu não nomeei, ele seria qual letra aí no caso? Esse ponto seria aqui o vértice X. Por que o vértice X? Porque ele tem 1 negativo de X e 1 negativo de Y, né, que é o primeiro aqui como nós colocamos. Esse outro vértice aqui, ó, ele é 3 negativo de X e 1 negativo de Y. 3 negativo e 1 é o meu vértice Y aqui. Então esse vértice aqui seria o meu Y. E por último, né, colocando aqui, não aparece... Olha que interessante, Ana. Tá vendo que o polígono está em cima de um ponto aqui? Sim. Qual que seria? Tá entre 1 negativo e 3 negativo, você saberia qual que é? Seria o 2 negativo. Isso mesmo, ele tá aqui em cima. Esse aqui seria o 2 negativo, né? Então esse aqui é o meu Z. Ele por isso que tá aqui, ó, 2 negativo. E 1 positivo aí é no caso o vértice, no caso o polígono aí, eu encontro como C. Então eu tenho que também, né, a matemática, nós temos que identificar essas deduções. Se eu observar, né, como nós comentamos, eu não vejo aqui, ó, em cima do polígono, eu não enxergo esse ponto 2 negativo, né, Ana? Sim. E Jonas, a gente consegue fazer o plano cartesiano se não for em cima de uma malha quadriculada? É possível. Dá pra até fazer lá, você consegue fazer o plano cartesiano bonitinho e tal. É que a malha quadriculada, eu enxergo assim, aí eu, opinião de professor, tá? Minha opinião, professores podem ter opinião até distintas, a malha quadriculada, ela facilita a observação. Então eu consigo identificar que esse ponto, no caso o Z ali, tá no 2 negativo pela malha quadriculada. Eu acredito que seja aí um caminho até mais simples pra eu conseguir a malha. Não sei se facilita pra você, o que você acha? Eu acredito que sim. A malha facilita bastante pra construção. Facilita bastante, claro. Inclusive, nós comentamos bastante, nós falamos muito, essa figura eu construí no GeoGebra, tá? Então essa imagem foi construída lá no GeoGebra, então tentem dar uma olhada, nós já utilizamos muito aqui nas aulas, né? O GeoGebra, ele tem algumas funcionalidades, principalmente aí da malha quadriculada, pra facilitar vocês a identificarem aí essas distâncias, pra identificar mais fácil, digamos assim. Beleza? Beleza. Vamos pra próxima atividade? Bora. Então, pra essa próxima atividade aí eu tenho um pentágono, né? Então eu tenho cinco lados de um... De uma casa, é a porta aí, quase como se fosse a entrada de uma casa, né? Sim. Então eu tenho essa imagem, e aí eu tenho os dois, né? Então eu tenho as duas relações. Eu fiz encontrar os pares ordenados, e aí no exercício anterior eu dei os pares ordenados, e aí no caso eu encontrei qual que era o polígono. Agora eu tenho o meio termo. Eu tenho o par ordenado, só que falta algumas relações. O que eu vou pedir pra vocês? Colocar aí no chat, né? Colocar, nomear, aí com o seu aluno, a relação do quê? Por exemplo, o A. Qual que é o par ordenado aí do A? Ele é dois negativo? Qual que é o valor de Y? Então eu quero descobrir aí o valor de Y pro A. No B, eu tenho X e dois. Qual que é o valor de X aí pro B? O que que eu posso identificar? Então, coloquem aí no chat, coloquem os pares ordenados. E Jonas, é sempre bom lembrar que a reta X é a horizontal. Boa! E o eixo, né? Y é na vertical. Isso mesmo, é boa. Sempre bom lembrar isso aí. Sim. Na horizontal e na vertical. Sempre bom lembrar. Por isso que eu coloquei as letras X e Y pra gente identificar. X é a horizontal, né? E o Y aí é a reta vertical. Beleza? Então, três minutinhos. Coloquem no chat aí os pares ordenados. Coloquem pelo menos de dois aí, tá? Como são cinco aí, mas coloca pelo menos de dois pra gente já retornar. Três minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto